Bem, meu amigo Sely e também meu amigo Hilário Tavares, nós estamos aqui na Record Norte Araguaia, nesse jornal que realmente faz a grande diferença aqui nessa região, mostrando tudo o que acontece na região Norte Araguaia. E dessa vez o Rali do Varjão está sendo recepcionado exatamente aqui na cidade de Confresa. Nós estamos aqui com o Anísio, que mora na cidade de Confresa, que participa do Rali do Varjão e que fez questão de receber os amigos, o Clube de Digipeiros de Barra do Garças e também aguardando o Guarantã do Norte, que vai participar desse Rali. Anísio, pela vez primeiro, a cidade de Confresa também está recebendo a turma que participa do Rali do Varjão. E para você, como é que é recepcionar esses amigos que você constituiu durante quatro edições desse evento? Para nós é um prazer muito grande receber nossos amigos aqui, agradeço por ter vindo, brincar com nós aqui. É uma honra receber eles. E também o Guarantã, que está aguardando eles chegar. Vai ser um prazer receber todo mundo para nós brincarmos juntos. Todo mundo praticamente te conhece nessa cidade, conhece o Anísio, conhece a sua oficina aqui, auto, peças e mecânica. Eu estou fazendo um jabá para você, do Marinho, mas também sabe que você é um jipeiro, né? Mas não conhece muito bem o que você faz no jipe. Então por isso você vai ter a oportunidade hoje de mostrar algumas imagens com esse jipão do Rali do Varjão. Mas para você, o significado do Rali do Varjão e você que já participa já há quatro anos? O significado para mim é bom demais, é uma brincadeira boa. E é uma alegria imensa, né? Que Deus abençoe a todo mundo que vai vir em paz, se não acidente nem nada. Orar a Deus que seja tudo correto a nossa brincadeira. E esse encontro está sendo regado, né? De muito churrasco, os amigos se confraternizando. Porque afinal de contas, é isso que essa galera faz. Durante o Rali do Varjão, eles exercem algo muito importante, que é a boa amizade, né? Na verdade é tudo feito assim, de forma amigável e não tem nada de competição. Eu vou aproveitar aqui e vou falar com esses companheiros que vem lá do Porto Alegre do Norte também, fazer parte dessa brincadeira aqui. Como é que é para você participar e também ajudar a organizar, né? Porque a gente sabe que você está nos bastidores ali, ajudando a organizar o Rali do Varjão. Olha, é muito bom, é muito confortável essa amizade, o pessoal aqui, a confraternização. E Porto Alegre é isso, é festa, é aventura, é o povo, né? O povão. Eu acho muito bom. Como é que você decidiu ser um jipeiro? Ah, eu deu de criança, eu tive, assim, adolescente, eu tive contato com, na verdade, com amigos que tinham jipe. Então, isso acabou, né, contagiando a veia, né? Sabe, assim que pude, né, eu comprei um jipe e aos poucos, né, estou equipando ele. Cada vez a gente, né, você nunca para. Sempre tem alguma coisa para poder estar fazendo, né, para poder estar melhorando. Principalmente nesses encontros, né, você vê o que um amigo seu fez num jipe, aí você pôs, pô, legal, vou fazer no meu também. Então, sempre tem o que melhorar, né, sempre você está ali procurando, né, sabe, a perfeição e, na verdade, você nunca encontra. Para nós, a região Norte Araguaia, para nós é um prazer. E, especialmente, está recebendo o egipeiro de Barra do Garce, região toda aqui no município de Confresa. O rali acontece em Porto Alegre do Norte, mas para nós é um privilégio fazer uma recepção como essa que o nosso amigo Anísio, aqui da oficina Marinho, tem fez para o pessoal, recebendo aí a galera. E para o estado de Mato Grosso é mostrar que o Mato Grosso não é só o Pantanal, é só outras regiões, é o Araguaia. O Araguaia oferece tudo de bom, é como as pessoas têm colocado, é a nova expansão agrícola do Brasil, né, e tem o turismo. E mostra, você que tem acompanhado essa edição do egipeiro aqui, e tem mostrado o Brasil. E aqui no Barraguaia tem tudo de maravilhas. O Rio Araguaia, que é lindo, tem os barjões do Araguaia. É um prazer imenso receber essa moçada e mostrar para o Mato Grosso e para o Brasil, Janine. Gera, o significado desse evento para a região Norte Araguaia? Rapaz, isso aí é o seguinte, é um grande desenvolvimento hoje na nossa região. Porque é muito bom, você vê como é que está aí. Hoje apenas é o início da participação, você já vê como é que está aí. Agora amanhã é que a coisa vai... É tradicional esse evento hoje, está regional na nossa região toda. São Fé do Araguaia, Santo Terezinha, Vila Rica, São José do Xingu, Santa Cruz, Canabraba, Porto Alegre, Confredo. Está tudo dentro do grupo do GIPES. Obrigado aí a população de Confredo pela recepção. Recepção muito boa aqui no Anísio, na oficina dele, a carne assada maravilhosa. E também o calor humano do pessoal de Confredo. Onde a gente passou fazendo uma passeata, a gente foi bem recebido, aplaudido pelas pessoas que estavam ali. E de coração em nome do clube do GIPES de Porto Alegre hoje, que é o clube, é um dos maiores hoje do Araguaia. Nós estamos aí na quarta edição do Rally do Vajão, nós contamos hoje em Porto Alegre Norte com 14 GIPES. Todos equipados, como vocês estão vendo aí. E agradecer também de coração as equipes que estão com a gente, desde o início do primeiro Rally do Vajão, que é o GIPES do Araguaia, de Barra do Garças. Agradecer também a equipe de Guarantã que está vindo agora, nós viemos aqui para receber a equipe de Guarantã. Estão na estrada, estão em São José do Xingu ainda agora, praticamente 8 horas da noite. Mas nós vamos aguardar, tá? Se não chegar aqui, na oficina o Anísio vai ficar aguardando, vai em comboio para Porto Alegre do Norte. Amanhã nós teremos um café da manhã, um almoço e vamos partir para aquela grande aventura do Rally do Vajão. Bem, eu vou te deixar com imagens do Rally do Vajão do ano passado. E depois nós vamos mandar, evidentemente, a matéria completinha para você curtir aqui na Record Norte Araguaia. Você sabe, fazendo a grande diferença nessa região, a Record chegou para ficar. É a voz que fala tudo o que o povo dessa região almeja. E faz também coisas belíssimas, mostra eventos como esse, realizado aqui pelo Joel Gunther. Um abraço a Celi, um abraço também a Hilário. E nós vamos mostrar umas imagens que é do ano passado para você. Amanhece, um belo dia se descortina às margens do Tapirapé. Morador dessa região, Marcos convive com esse cenário todos os dias. E diz se sentir bem em auxiliar os companheiros. É muito satisfatório porque a gente está participando, está contribuindo. E é uma grande coisa quando a gente está contribuindo e vendo as pessoas satisfeitas. A gente nota aqui que o rio Tapirapé ainda é um rio preservado. Como é que está a situação desse rio? Ainda dá para pegar alguns peixes desse rio? Com certeza. Mediante a devastação que hoje em dia a gente encontra, a gente está vendo. Mas aqui o rio Tapirapé, o Chafantim, continua bastante preservado. Com grandes peixes ainda para a gente pescar e se divertir. Segundo dia de aventura. Seguimos por um cenário diferente do dia anterior. As planícies do Varjão revelam um grande berçário de vida silvestre. Uma região que lembra o Pantanal. O cerrado também está presente com suas formas e características peculiares. Um ponto de parada obrigatória. Afinal, contemplar a natureza é fundamental para quem participa do Rali do Varjão. Depois do relax, voltamos aos desafios. Um ponto de parada obrigatória. Atos. Atos. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Tocou a mão pra cima aqui, o volante não sai da estrada. Algo inédito aqui, dá pra andar sem as mãos. Tá indo sozinho, porque tá pegando a rota, a estrada é tão lisa. Você só acelera que ele já conhece o caminho. Vamos lá, aqui ó. Sozinho ó, sem as mãos. A explicação é simples. O veículo se encaixa em uma espécie de trilho. E mesmo que o motorista tire as mãos do volante... ... 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